Maré me leva, maré me traz Hoje a noite é de lua, vou pra onde a lua vai Maré me leva, maré me traz Hoje a noite é de lua, vou pra onde a lua vai História da beira do rio, pescador ponta polar E o peixe vira homens, sou pra onde a lua vai Maré me leva, maré me traz Hoje a noite é de lua, vou pra onde a lua vai Pescador que sai pra pesca, sai senhora pra voltar Hoje é o teu navegante, que me guia pelo mar Maré me leva, maré me traz Hoje a noite é de lua, vou pra onde a lua vai Yeah, Deixa-se pro mar Tchau!